A volta das aulas presenciais nas escolas da rede estadual de ensino na última segunda-feira, como foi? Sobre esse assunto, vamos buscar mais informações no Núcleo Regional de Educação em Campo Mourão e com os diretores de dois dos mais tradicionais colégios da região. Na última segunda-feira, nós tivemos o início desse retorno de forma parcial aqui no Núcleo Regional de Educação de Campo Mourão. Algumas escolas retornaram e estamos trabalhando junto aos pais, porque existe um termo de compromisso assinado pelos pais para que os alunos voltem para as aulas. Então, nós estamos trabalhando, comunicando a esses pais da necessidade desta autorização e para que as nossas escolas atinjam o maior número possível de alunos neste retorno. Professora, são quantas escolas que estão já parcialmente funcionando com as aulas híbridas aqui em Campo Mourão? Então, nós temos a escola Marilu de Iretama, que eles têm um início de quase 100% de retorno entre os alunos. Nós temos o Colégio Santo Rei de Nova Cantu, que também já está com esse retorno. Nós temos, de forma integral, lá neste colégio, nós temos retorno parcial do Colégio Estadual de Campo Mourão, com os cursos técnicos, enfermagem, estética e biossegurança, desculpa, segurança do trabalho. Nós temos o Colégio da Articosta, que está fazendo um atendimento aos alunos, devido à necessidade de atendê-los na dificuldade de aprendizagem que eles apresentam. Então, estar aí contribuindo para que eles desenvolvam melhor as atividades da escola. Professora, quando fala parcial, são poucos colégios que estão com as aulas funcionando desde a última segunda-feira, então. Isso, e essa era a meta mesmo. Então, trabalhar para buscar os 100% de adesão, de participação, mas de forma devagar, conversando com os pais, conversando com a comunidade, conversando com os diretores das escolas, porque a gente precisa que tenha o plano de biossegurança e que cada escola tem. Nós temos uma equipe dentro do núcleo que está fazendo esse acompanhamento e visitando também as escolas para que as escolas estejam equipadas. Professora, com relação a esse retorno das aulas? Félix, na realidade, nós não retornamos com as aulas. Os alunos que têm comparecido ao colégio, com autorização dos pais, é para fazer as atividades, porque eles não têm em casa, notebook, não têm computador, não têm telefone e não têm internet. Então, a senhora está dizendo que aqui no Colégio Marechal Rondon, as aulas que deveriam começar agora no dia 10, só começaram para poucos alunos? Sim, porque os professores, os profissionais da educação não podemos colocar em risco, porque a maioria não tem a vacina e eles têm feito esse pedido para não se expor ao risco e também a maioria dos pais não permitem que os filhos venham pela atual situação em que nos encontramos. Ficou acordado entre o colégio, os professores e os pais para que não venham para a aula? Não, isso foi feito uma consulta. Nós tivemos uma reunião com os professores, a maioria ainda não recebeu a vacina e também nós tivemos reuniões com os pais. Nós tivemos uma semana e meia de reuniões e sempre conversamos com os pais da importância, qual era o parecer para o retorno. E a resposta da maioria dos pais é que, enquanto se encontrar a pandemia no nível em que se encontra, os alunos não virão. Nós estamos aqui no Colégio Estadual de Camporão, que tem aulas técnicas normalmente. Agora, sobre as aulas híbridas, eu vou falar com o diretor, que é o professor Valdair, que vai explicar para a gente. Professor, com o retorno das aulas, como é que está acontecendo as aulas híbridas no colégio? Então, o Félix, assim, esclarecer para a população que nós estamos com as aulas normais da educação básica ainda no sistema remoto. O que nós estamos fazendo hoje no Colégio Estadual é o retorno das atividades práticas, conforme pode ser observado, e dos estágios. Então, aqui nós estamos com o curso de enfermagem no laboratório. Então, as meninas estão com as aulas práticas. Também com as aulas, o treinamento para os estágios. Já as aulas normais da educação básica, química, filosofia, matemática, enfim, essas continuam todas no sistema remoto. O que nós temos, Félix, é algumas crianças que não têm acesso à rede. Aí a gente trouxe essas crianças para cá e cada uma está em uma sala. Então, nós temos uma de manhã e quatro crianças à tarde, que elas ficam nas salas de aula, cada uma em uma sala, com o computador ligado. Mas não aula remota, não aula híbrida, porque o professor está em casa com as atividades remotas. Está certo? Considerando que as aulas híbridas é o professor em sala de aula na escola, parte dos alunos dentro da sala de aula e parte em casa estudando remotamente. Então, nesse conceito do híbrido, ainda nós não retomamos. E para dizer para a população que a gente aqui no Colégio Estadual, vamos trabalhar diretamente para que, quando tiver segurança, a gente retoma as atividades normais. Por hora, é dessa forma que a gente vai atender os cursos técnicos, enfermagem, estética, que começa a retomar com as aulas práticas e estágios e os demais nas aulas remotas.